Olá, boa tarde, boa noite, ou bom dia, seja a hora que você está agora a ver esse vídeo, que o Senhor te guarde, te livre, te proteja e te ajude a entender e a compreender aquilo que Ele quer passar aqui pra nós, né? Porque primeiro o Senhor, Ele fala comigo, trata meu coração, traz uma palavra de ânimo, de força, de encorajamento pra minha vida, eu não sei onde você está neste momento, eu estou aqui em Lisboa, finalzinho do dia de domingo, aproveito sempre esse dia de domingo pra fazer uma reflexão mais profunda, né? Além daquilo que eu procuro fazer todos os dias, mas às vezes na correria não conseguimos fazer como gostaríamos, né? Então, ao domingo, sempre que posso, procuro tirar aquele tempinho pra refletir mais e mais ainda na Palavra de Deus. E então, quero deixar uma palavra aqui pros nossos corações, o Senhor teve a falar comigo hoje, muito profunda, que diz, Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus tem preparado pra aqueles que o amam, né? Se encontra lá em 2 Coríntios, depois eu vou deixar na descrição pra você ver direitinho. Muito importante essa palavra, por que que o Senhor me levou a refletir nessa palavra hoje? Eu estava a pensar na tendência natural do ser humano, né? Às vezes a gente vê uma fotografia bonita, ou um vídeo bonita, ou uma pessoa bonita, ou seja na internet, ou seja quem for, onde for. E às vezes bate assim no nosso coração, né? Poxa, eu gostava de estar lá, ou eu queria ter algo assim. E focamos nisso. E o que que acontece? A gente acaba por se entristecer, né? Ficamos tristes. Por quê? Porque nós, na realidade, não precisamos pensar dessa maneira. Deus não quer que a gente pense assim. Se nós focarmos naquilo que o Senhor já nos deu, naquilo que nós já ultrapassamos até então, que nós conseguimos objetivos que nós já alcançamos, que nós já conseguimos ultrapassar, nós vamos dizer que é muito maior. Muito maior do que, sabe, tudo aquilo que a gente possa ainda ter pela nossa frente, né? E então, se nós pensarmos dessa maneira, que aquilo que nós já ultrapassamos, aquilo que nós já atingimos até aqui, que é um longo caminho, e que já foi percorrido com sucesso, sim, com sucesso. Porque se nós chegamos até aqui, é porque foi percorrido com sucesso. Porque se nós não tivéssemos percorrido com sucesso, nós estaríamos aqui, né? Eu, aos 12 anos de idade, passei por um trauma muito grande na minha infância, e a qual eu tinha tudo para desistir de acreditar, de sonhar, de viver planos para o meu futuro. Porque eu pensava que, sabe, eu não tinha família, né? Eu vivia longe da minha família, os meus pais separaram muito cedo, e eu fui criada com várias famílias, até os 18 anos de idade, eu passei por 15 famílias, 15 famílias. E então, é um trauma, né? Outro dia, até uma senhora perguntou para mim se eu tinha trauma. Eu disse, não, não tenho traumas. Porque Deus, Ele me curou, né? Quando Ele me curou da depressão, desapareceram todos os traumas, juntamente com a cura da depressão. Hoje nem me lembro, é como se eu nem tivesse passado por isso. Me lembro só quando falo. Deus é tão maravilhoso, né? Deus cura mesmo. Ele cura de verdade, não fica dor, não fica mágoa, nem rancor, nem ressentimento. Mas então, eu estava a dizer que aos 12 anos de idade, eu tinha tudo para desistir de acreditar no ser humano. Porque eu sofri uma decepção muito grande. Eu sofri uma tentativa de abuso por parte de pessoas a quem devia me proteger, me guardar, cuidar de mim. E aquilo gera, numa criança, é como se a gente perdesse a nossa identidade. Nós sabemos mais quem nós somos, você não consegue encontrar direção. Então, brotou ali uma raiz de amargura que foi depois de muitos anos que eu me converti, que eu fui entender. Aquilo era a razão da depressão. Porque foi uma raiz de amargura que brotou ali, mágoa, foi criando muitas coisas. E aquilo se tornou uma coisa que só Deus, só Deus. Um ser humano que passa por isso, na vida, ela sabe que só Deus pode curar. Passei por vários psicólogos, passei por vários terapeutas, nada. Não tem como. Porque é uma dor na alma. Uma alma ferida, ela não consegue dar frutos. Ela não consegue acreditar em ninguém. Ela não consegue ver luz no fim do túnel. Então, a tendência é aumentar, piorar com o tempo, não diminuir. Ao contrário daquilo que Deus faz, Deus corta pela raiz. Quando Ele vem, Ele arranca aquela raiz de amargura, cura. E no lugar daquela raiz de amargura, o Espírito Santo vai ali e o Senhor diz, né? Ele perdoa e dos nossos pecados, Ele não se lembra mais. Porque apesar da pessoa que é abusada, ela ser a vítima, mas ela ainda leva com um sentimento de culpa, com um sentimento de remorso, com um sentimento de insegurança, de dúvida, de medo, preocupação, ansiedade. Então, é um misto de muitos sentimentos ruins que acontecem dentro de uma pessoa que passa por isso. E hoje, parando, né? Para pensar, para analisar, e o Senhor fez ver essa palavra, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem ao entendimento humano chegou, aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. É muito lindo, é muito grande. Quem dera nós pudéssemos entender e compreender isso agora, mas a única coisa que eu posso te dizer é que assim como eu fui curada, assim como é verídico, há 25 anos atrás, esse Deus existe, Ele é real. portanto, onde quer que você esteja agora, Ele está aí com você, neste exato momento. Eu vou fazer uma oração agora, leva o seu pensamento a Deus, porque assim como Ele me curou, Ele tem para você também cura, libertação de traumas, de vícios, enfim, seja o que for que você neste momento possa estar vendo como não há luz no fim do túnel, eu posso te garantir, há sim, Deus é real e Ele quer te atender o desejo do seu coração neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, do mesmo jeito que eu falo com o Senhor, meu Deus, aqui neste cantinho, todos os dias, eu levo meu coração na certeza, tenho comunhão com o Senhor, sabendo que o Senhor é um Deus real, um Deus verdadeiro, um Deus santo, um Deus justo, um Deus que cura, que opera milagres, ontem, hoje e para sempre. Tudo que o Senhor pede do ser humano, meu Deus, é o seu coração para que o Senhor habite, porque tudo é seu, mas o livre-arbítrio é uma coisa que o Senhor nos deu, então se nós não usarmos o nosso livre-arbítrio para deixar que o Senhor entre no nosso coração, o Senhor não vai entrar, mas se nós usarmos esse livre-arbítrio que o Senhor nos deu e falarmos agora mesmo, Pai, em nome de Jesus, entra no meu coração e faça a morada eterna, assim será, meu Deus. E então que essa pessoa tome hoje a decisão, Pai, de te aceitar como o único e suficiente salvador da vida dela, faça com o Senhor um compromisso eterno, porque o Senhor quer dar aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem ao entendimento chegou. Deus te abençoe e tenha muita força, muita coragem, muito ânimo, busca o Senhor, busca a Bíblia, Deus é totalmente simples e assim como eu falei com ele aqui agora, estou falando com você de uma maneira natural, assim também o Senhor atende. Deus te abençoe, fica na paz do Senhor. Deus te abençoe,